Inovações em lipoaspiração. Quem gosta de tecnologia, quem gosta de novidade, vai gostar muito desse vídeo também de cirurgia plástica. Eu sou o Dr. Daniel Pinheiro Machado, eu sou cirurgião plástico. Talvez você já conheça esse meu canal. Se você não conhece ainda, já clica para seguir aqui embaixo e nós vamos falar então de inovação em lipoaspiração. Vem comigo! O que tem de novo na cirurgia de lipoaspiração? Quais são as maiores novidades nesse ano de 2023? A cirurgia plástica evoluiu muito nos últimos anos e a cirurgia de lipoaspiração não é diferente. Ela evoluiu demais nos últimos anos também em vários aspectos. Eu vou falar em três aspectos principais. O primeiro aspecto da evolução da lipoaspiração é na técnica. Então, alguns anos atrás, a lipoaspiração tinha como único objetivo, o objetivo principal, retirar gordura. Mas a gente não se preocupava, cirurgião plástica em geral, não se preocupava tanto em definir mais o corpo, em deixar o resultado mais natural. Então, o objetivo era quanto mais gordura tirasse, melhor. Mas aí, as cirurgias de lipoaspiração acabavam ficando não tão naturais, um pouco mais artificiais. E aí, uns anos para cá, se desenvolveram as técnicas de definição na lipoaspiração. E se desenvolveu a lipoaspiração HD, a olipolade, lipo de alta definição. Qual é o objetivo da técnica? É que a gente retire gordura, um pouco mais de gordura, de áreas de transição muscular. Por exemplo, aquele músculo reto abdominal, aquele músculo dos gominhos, naturalmente, um abdômen bonito, ele tem um músculo bem marcado. No meio deles, no centro entre eles, tem uma definição, tem uma área com menos gordura. E depois, do outro lado, já tem um outro músculo bem marcado também. Então, na lipoaspiração, quando a gente faz, a gente quer transmitir esse aspecto, a gente quer realçar esse aspecto. Então, na transição entre um músculo e outro, a gente vai lá e tira um pouquinho mais de gordura. Um milímetro mais, dois milímetros mais, o suficiente para que o abdômen fique tridimensional. E isso acontece em todas as transições do corpo. Então, a gente consegue fazer entre o músculo reto abdominal e outro, aquele músculo dos gominhos. A gente consegue fazer entre o músculo reto abdominal e o oblíquo, para o oblíquo ficar mais marcadinho. Nas costas, a mesma coisa, nos paravertebrais, no braço, aqui junto do tríceps, a mesma coisa também. Então, na lipoaspiração de definição, o detalhe é a gente tirar um pouco mais de gordura das áreas de transição muscular para que o resultado não fique reto e que ele fique tridimensional, como é um abdômen bonito. Então, aí está a primeira evolução da lipoaspiração, que é a evolução técnica. E isso ainda vem melhorando cada vez mais nos últimos anos. A segunda evolução da lipoaspiração é a evolução das tecnologias. Então, no passado, e a lipoaspiração a gente já está falando de uma cirurgia que tem 30 anos, em torno de 30 anos mais ou menos, desde que foi feita a primeira, que a gente pode considerar. Lá no início se fazia apenas com a cânula, sugando gordura. Hoje em dia a gente trouxe muitos aparelhos que nos ajudam na segurança e no resultado também. A gente tem aparelhos que são a lipo-ultrassônica, que ela emulsiona a gordura através de uma energia de ultrassom. O cirurgião vai lá e ajuda a quebrar o adipócito, que é a célula de gordura, e que ele consiga ser extraído mais fácil. Então, quando a gente usa esse aparelho de lipo-ultrassônica, a gordura sai mais fácil, também parecendo um óleo. Então, ela facilita e com isso a gente consegue tirar mais quantidade de gordura, com menos perda de alimentos, com menos perda de sangue, inclusive. Então, torna assim a cirurgia segura. E muitas vezes, ela também ajuda essa lipo-ultrassônica a retrair mais a pele. Então, a gente tem esses dois benefícios quando a gente utiliza a lipo-aspiração ultrassônica. O segundo aparelho que a gente pode utilizar também, que é um vibro-lipo-aspirador. Existem várias, eu não estou falando de marcas aqui no vídeo, mas existem várias marcas de lipo-ultrassônica, vários aparelhos de vibro-lipo-aspiração também. Mas o objetivo da vibro-lipo-aspiração é que a cânula, ela treme um pouquinho mais na ponta, o que ajuda também a quebrar a gordura e ajuda ao cirurgião retirar essa gordura, fazendo menos força, com menos trauma também na pele, na camada de gordura. Então, a vibro-lipo-aspiração faz o cirurgião utilizar menos força. E muitas vezes pode ter também uma lipo-aspiração mais precisa nas regiões que ele quer utilizar também. Então, aqui a gente falou de um aparelho que serve para lipo-ultrassônica, que ajuda a quebrar a gordurinha, mas ela não suga. A gente falou de um outro aparelho que treme a ponta da cânula e ajuda a sugar essa gordurinha, daí mesmo é tirar ela, sugar a gordura, que é o vibro-lipo-aspirador. E a gente vai falar agora de uma outra tecnologia que daí é para a retração de pele. Porque o que acontece? A lipo-aspiração, a gente está falando em retirar gordura, entre aspas, em emagrecer o corpo. E o que acontece com o corpo quando a gente emagrece? Sem cirurgia, se a gente perde 15 quilos, a tendência é a pele ficar mais firme ou mais mole, mais flácida? A tendência é a pele ficar mais flácida quando a gente emagrece. E na lipo-aspiração é parecido. Então, se a gente está tirando gordura, pode acontecer da pele ficar com mais flacidez, daquilo gerar flacidez na pele. E aí vieram a terceira evolução das tecnologias dos aparelhos, que são os aparelhos para flacidez de pele. Então, depois de lipar, depois de tirar a gordura, a gente faz bem essa sequência. A gente emulsiona a gordura com os aparelhos de lipo-ultrassônica, a gente retira a gordura com os vibros lipo-aspirador e a gente passa um aparelho para retração de pele depois de tudo isso, para que a gente tenha um tratamento, uma prevenção de flacidez, para que estimule o colágeno da pele. E aí a gente tem algumas tecnologias também que servem para esse fim. Eu tenho a minha preferida, mas pode ser o próprio laser, ele pode ter esse fim. Outros aparelhos, como os de plasma, eles podem ter esse fim de acomodação e tratamento de flacidez de pele. Porque daí a gente faz a lipo-aspiração bem precisa, aquela lipo-definição que eu comentei, e a gente deixa a pele o mais esticadinha possível para mostrar bem aquelas definições. Eu faço um paralelo, que mais ou menos, se a pessoa treina bastante, está com o corpo bem definido, mas usa uma roupa muito larga, as definições não aparecem na mulher. Agora se ela usa uma roupa bem justa, quanto mais justinha aquela roupa e quanto mais o corpo está definido embaixo, mais ele aparece. E a pele é a mesma coisa, quanto mais firme tiver aquela pele mais esticada, mais vai aparecer o resultado da lipo-aspiração. Então eu falei que ia falar de três coisas, de evolução da lipo-aspiração em 2023. A primeira técnica, a gente utilizar definição na cirurgia. A segunda, os aparelhos e as tecnologias. E a terceira evolução que eu vejo, que para mim é uma das principais também, é a conscientização das pessoas. A pessoa entender que a cirurgia de lipo-aspiração não serve para emagrecimento e ela serve muito bem como mais um aliado na mudança de hábitos. Então, aquela paciente que vai fazer uma lipo-aspiração HD e que tiver a mudança de hábitos ou a melhoria de atividade física, tem uma alimentação adequada, ela vai ter o melhor resultado possível e ela vai manter aquele resultado por muito tempo. Agora a pessoa que não tem esses detalhes, que não tem uma alimentação tão saudável, que não faz tanta atividade física, não cuida da saúde, por mais que ela faça uma cirurgia e retire gordura, terminada a cirurgia, a chance é muito alta de ela manter aqueles hábitos que fizeram ela ter acúmulos de gordura. Então, a tendência é muito rápido, daqui a pouco ela acontecer, de perder o resultado. Então, a cirurgia de lipo-aspiração, para a gente ter os melhores resultados possíveis, a gente tem que aliar uma técnica adequada, que aí faz parte do cirurgião. A gente tem que aliar as tecnologias dos aparelhos, para a gente ter uma cirurgia mais avançada, mas a gente tem que aliar também com a paciente, fazendo o papel dela para ter o melhor resultado, para ter a manutenção dos resultados e para paciente, cirurgião, todo mundo alcançar o grande objetivo, que é a melhora da autoestima. Então, funciona bem nessas três situações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ficado mais claro para você. Você já pode curtir esse vídeo aqui, a gente tem criado muito conteúdo aqui no canal, a gente tem esforçado bastante, eu organizo com toda a minha equipe, a gente para um momento, um tempo para fazer esse vídeo para vocês, para gerar bastante conteúdo. Então, se você gostou desse vídeo, curte ele aqui, me acompanha aqui na rede também, se inscreve no canal e comenta ali embaixo o que você tem de dúvidas sobre lipo-aspiração, para eu criar um máximo de conteúdo para ti, porque esse é o meu papel, trazer conhecimento e te ajudar na tua escolha.